Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, espero que esteja tudo certo. Hoje, como eu prometi na semana passada, a gente vai falar um pouco sobre Guerra Fria, que é o conflito que existiu aí no mundo entre 1945 e 1960. A Guerra Fria é bastante importante para os vestibulares que vocês vão fazer, porque cobre quase toda a segunda metade do século XX, e basicamente tudo o que está acontecendo geopoliticamente no mundo, entre 1945 e 1990, está de alguma maneira relacionado à Guerra Fria. Por exemplo, as independências dos países na África e na Ásia têm a ver com o contexto da Guerra Fria, a questão de Israel e a questão palestina também têm a ver com a Guerra Fria, as ditaduras aqui na América do Sul, durante as décadas de 50, 60, 70 e 80, também têm a ver com a Guerra Fria. Ou seja, muitas das coisas que a gente tem que se preocupar para se preparar para o vestibular estão relacionadas a esse contexto aí de 1945 a 1990, que é o contexto da Guerra Fria, quando duas grandes superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética, entraram num conflito não direto, um conflito ali sempre iminente, mas que acabou não se concretizando, que é o que a gente vai falar na aula de hoje, que é a tal da Guerra Fria. Como esse tema é um tema muito extenso, eu vou dividir as aulas mais ou menos nas décadas da Guerra Fria. A aula de hoje, por exemplo, vai cobrir o período de 1945 a 1960. E aí vão ter outras aulas aí ainda sobre a Guerra Fria, na década de 60 e 70 e na década de 80, a terceira aula que eu vou falar para vocês. Então vamos começar falando sobre esse período de 1945 a 1960, quando são formados os dois grandes blocos que estão em conflito aí durante a Guerra Fria, que é o bloco capitalista e o bloco socialista, ou o bloco alinhado aos Estados Unidos e o bloco alinhado à União Soviética. Nesse período aí de 1945 a 1960, são formados esses dois grandes blocos que vão polarizar a questão política aí na segunda metade do século XX. Por isso que a gente chama o mundo da Guerra Fria de mundo polarizado. E como se formou esses blocos, como que eles foram formados aí logo depois da Segunda Guerra Mundial? Literalmente, os blocos foram formados sobre a ruína da Europa recém saída da Segunda Guerra. As perdas humanas na Segunda Guerra Mundial foram enormes, são calculadas por volta de 55 milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial. E ainda assim também tem a questão material. A Europa ficou arrasada, destruída, literalmente destruída. Aqui, por exemplo, vocês podem ver uma imagem da cidade de Dresden, da Alemanha, completamente destruída logo depois da Segunda Guerra Mundial. Essa cena foi tão impactante que, só como curiosidade para vocês, tem um compositor russo chamado Dmitry Shostakovich que visitou a cidade de Dresden depois da guerra e ficou chocado com essa imagem que vocês estão vendo e resolveu fazer uma música relatando o terror dele ao ver a cidade. Essa música é bastante interessante, depois vocês podem procurar caso tenha interesse, que chama Quarteto para Cordas nº 8 em Dó Menor, que é o nome da obra do Shostakovich. É bastante interessante, com os movimentos agressivos, que é para retratar o impacto que ele teve quando viu a destruição dessa cidade. Mas não é só isso. Por exemplo, aqui vocês conseguem ver também o portão de Brandemburgo, que hoje é um local turístico de Berlim, como ele está completamente destruído logo depois da Segunda Guerra Mundial. Eu estou mostrando imagens da Alemanha, principalmente, mas foi assim também na Rússia, foi assim também na França e foi assim também na Inglaterra. A destruição das cidades é algo impressionante durante a Segunda Guerra Mundial, porque essas cidades foram bombardeadas inclementemente pelos países em guerra durante o período de 1939 e 1945. Então, por exemplo, o bloco capitalista já começa a se formar com uma preocupação, que é reconstruir a parte capitalista da Europa, os aliados dos Estados Unidos, reconstruir materialmente. Então, portanto, esse bloco capitalista começa a solidificar suas relações comerciais com um plano que foi estabelecido por um sujeito chamado Marshall, General Marshall. Ele foi o responsável por criar um plano de ajuda econômica dos Estados Unidos para a reconstrução da Europa, que ganhou o nome dele, de Plano Marshall. É curioso que, nas imagens daquelas conferências que eu falei para vocês, que são conferências decidindo sobre o fim da Segunda Guerra Mundial, mais especificamente na conferência de alta, que tem essa foto famosa aqui do Churchill, do Roosevelt e do Stalin sentados juntos, ali bem atrás, entre o Churchill e o Roosevelt, está de pé o Marshall, que é o criador do Plano Marshall, que era um general americano, que acaba propondo esse plano de ajuda para a Europa. Com isso, os Estados Unidos pretendem garantir uma relação duradoura com esses países capitalistas da Europa Central e da Europa Ocidental, porque eles vão receber grandes somas de dinheiro, principalmente a Inglaterra e a França, que são os países que mais recebem dinheiro do Plano Marshall para a reconstrução da Europa. E com isso, portanto, eles vão ficar endividados com os Estados Unidos, eles vão ficar endividados não só financeiramente, mas em dívida também com a parceria dos Estados Unidos para reconstruir a Europa, e assim vão ser solidificando esses laços capitalistas entre a Europa Ocidental e os Estados Unidos. Então, essa é a ideia por trás do Plano Marshall, que ocorre a partir de 1948, e vai até 1952, despejando dinheiro na Europa Ocidental para a reconstrução da Europa Ocidental. E esse Plano Marshall faz muito sentido dentro de uma lógica que foi estabelecida pelo presidente que se seguiu ao Roosevelt, que vocês viram na foto anterior. O Roosevelt, presidente dos Estados Unidos desde lá de 1933, é ele que, por exemplo, lida com os efeitos da crise de 29, é ele que propõe o New Deal. Se vocês não lembram disso, vocês podem clicar aqui em cima, que vocês vão ter acesso à aula sobre crise de 29. O Roosevelt foi eleito presidente dos Estados Unidos diversas vezes em sequência. Vale lembrar que os Estados Unidos não têm uma limitação para a reeleição. Não tinha, pelo menos naquela época. Era apenas um acordo. Os presidentes se comprometiam a não concorrer mais de duas vezes, mas eles poderiam concorrer indefinidamente. E o Roosevelt concorreu durante vários mandatos e venceu várias eleições para presidente. Tanto que ele começa a ser presidente em 1933 e vai até 1945, logo depois da... pouquinho antes, na verdade, do fim da Segunda Guerra Mundial, o Roosevelt morre. E o vice dele, um sujeito chamado Harry Truman, assume a presidência dos Estados Unidos e ele vai implementar uma coisa bastante interessante para a Guerra Fria, para o desenvolvimento da Guerra Fria, que é a tal da Doutrina Truman. O que é a Doutrina Truman? Doutrina Truman era uma lógica que os Estados Unidos acabaram colocando para o mundo, em que eles se viam como os responsáveis por vigiar os elos frágeis do capitalismo. Como assim? A partir de 1947, quando o Truman apresentou essa política externa dos Estados Unidos, lá no Congresso dos Estados Unidos, ele está querendo dizer que, dali em diante, em qualquer lugar do mundo, em que o capitalismo estiver ameaçado por revoluções socialistas, é dever dos Estados Unidos, inclusive é quase percebido como um direito dos Estados Unidos, a intervenção para evitar que esse país, até então capitalista, se torne um país socialista. Essa é a tal da Doutrina Truman, apresentada pelo Harry Truman lá em 1947. Então, o Plano Marshall e a Doutrina Truman, eles estão relacionados. O Plano Marshall, por exemplo, é já no ano seguinte da formulação da Doutrina Truman, uma ação para tentar solidificar os laços dos Estados Unidos com os supostos elos frágeis do capitalismo. É óbvio que ele dá muito dinheiro para a Inglaterra, e muito provavelmente a Inglaterra não era um elo frágil do capitalismo, mas o Plano Marshall também dá muito dinheiro para a Grécia, muito dinheiro para a Turquia, que estão ali bem na fronteira com a União Soviética, com o avanço da área de influência da União Soviética. Portanto, então, o Plano Marshall tem relação com essa Doutrina Truman. Mas uma coisa interessante sobre a Doutrina Truman é que ela vem substituir aquela lógica lá da Doutrina Monroe do século XIX, que era aquela lógica de não intervenção em assuntos que não fossem assuntos da América, do continente americano. Agora, os Estados Unidos assumem uma postura de sim, nós vamos intervir quando nós acharmos necessário para defender os interesses do capitalismo, os interesses americanos, seja onde for. Por isso, a Doutrina Truman acaba justificando internamente para os Estados Unidos a intervenção que vai rolar na Coreia, em 1950, no Vietnã, em 1966, e em vários outros países. Esses dois que eu falei, só para relatar os que eles entram diretamente em guerra, mas também tem a interferência política, a destabilização de governos socialistas, que ele tenta fazer por via indireta. Então, a Doutrina Truman é a parte ideológica do bloco capitalista, tem o Plano Marshall, que vai solidificando as relações econômicas entre os países capitalistas, principalmente da Europa Ocidental, falta uma organização militar que vai juntar esses países capitalistas e defender os interesses capitalistas. Isso surge em 1949 com um órgão chamado Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou para os mais íntimos, OTAN, que é esse órgão militar que existe até hoje e que serve para defender os interesses do bloco capitalista. Então, onde o capitalismo estiver sendo ameaçado, era dever também da OTAN, esse bloco militar, que unia os Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, França, uma série de países. Unia, não, une, porque ele existe até hoje. Inclusive, aqui dá para vocês verem um gif que mostra a evolução de quais países fazem parte da OTAN. E daí a OTAN, então, tem essa atribuição de defender os interesses do bloco capitalista. Óbvio que depois do fim da União Soviética, em 1991, a OTAN se viu reformulada, ela passou a atender outros interesses. A OTAN, por exemplo, depois disso, lutou no conflito lá nos Balcãs, na guerra contra a antiga Iugoslávia, lutou também na invasão da Feganistão. Então, a OTAN passou a ter outras atribuições que não lutar contra a ameaça comunista. Do ponto de vista do bloco capitalista, a gente tem lá uma política ideológica, que é a doutrina Truman, de 1947, uma organização econômica, que auxilia esses países do bloco capitalista, que é o tal do Plano Marshall, de 1948 a 1952, e o bloco militar, que é a OTAN, que existe desde 1949. Do lado socialista, também vai ter uma organização similar a essa. Ideologicamente, o alinhamento dos países socialistas é o próprio socialismo. Então, é equivalente, por exemplo, a doutrina Truman no bloco socialista, é o próprio ideal socialista. Mas a gente tem também análogos ao Plano Marshall e a OTAN. A instituição análoga ao Plano Marshall é o Conselho para Auxílio Mútuo Econômico, conhecido como Comecom, fundado em 1949. O Comecom era um bloco econômico que unia os países socialistas, e o principal objetivo do Comecom é garantir, portanto, economicamente, a sobrevivência dos países socialistas. Um exemplo de como o Comecom funcionava. A partir de 1959, rola a Revolução Cubana. Vou falar disso ainda no final da aula de hoje. E Cuba passa a sofrer com o embargo dos Estados Unidos que proíbe qualquer tipo de negociação com Cuba. Portanto, Cuba se vê forçada a procurar novos parceiros comerciais e é o Comecom que vai comprar boa parte da produção cubana, que inclui, por exemplo, açúcar, que é um dos principais produtos de exportação, rum e outros produtos cubanos. Eu estava tentando lembrar o nome daquele bem emblemático charuto. Essas coisas todas passam a ser compradas pela Comecom como forma de garantir um parceiro comercial para Cuba. Tanto que Cuba consegue, algumas penas, é claro, mas ela consegue sobreviver aos anos de embargo dos Estados Unidos até 1991, quando a União Soviética acaba, e a Comecom, obviamente, também. E daí Cuba entra numa crise econômica danada, porque aquele grande comprador dos produtos cubanos deixa de comprar e o embargo dos Estados Unidos continua acontecendo. Afinal de contas, o embargo existe até hoje. Então, Cuba conseguiu sobreviver durante os anos mais duros ali da Guerra Fria com a ajuda desse bloco com esse conselho de auxílio mútuo econômico que é o tal do Comecom que surge em 1949. E o equivalente à OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é do bloco capitalista, o bloco socialista acaba formando também um pacto que unifica os interesses desses militares do bloco socialista, que é o Pacto de Varsóvia, que foi firmado em 1955. Aqui vocês conseguem ver o símbolo do Pacto de Varsóvia e é bastante interessante ver o símbolo porque ali estão as bandeiras dos países que fazem parte do Pacto de Varsóvia, então fica fácil guardar porque está no próprio símbolo. Por exemplo, ali tem Bulgária, Hungria, Alemanha, Oriental, Polônia, Romênia, União Soviética e Tchecoslováquia, que são os países que fazem parte do Pacto de Varsóvia. Os consultores pedagógicos dessas videoaulas advertem que não é necessário decorar os países que fazem parte do Pacto de Varsóvia para as provas dos vestibulares, inclusive porque no emblema falta a Albania, que se retirou do Pacto em 1968. Não decora as informações. Compreendo os contextos. Então esses dois blocos acabam se formando ali entre as décadas de 50 e 60 e o objetivo deles é garantir o interesse óbvio de cada um desses dois blocos, do bloco capitalista e do bloco socialista. Até 1955, esses dois blocos já estão formados e com as suas respectivas instituições militares para defender os seus interesses. Mas vamos agora falar das tretas que acontecem portanto esses dois blocos. Essa primeira parte foi para falar como eles se constituíram nesse comecinho da Guerra Fria entre 45 e 55. E agora a gente fala um pouco sobre como eles começam a se indispor. Eu falei para vocês na aula sobre Segunda Guerra Mundial na semana passada que aquelas conferências pós-guerra, que na verdade só uma delas aconteceu pós-guerra exatamente, elas definiram as áreas de ocupação da Alemanha pelos países vencedores da Segunda Guerra Mundial. Aqui vocês podem ver um mapa bastante interessante que mostra a divisão da Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial. O que vocês podem ver aí? Que a Alemanha primeiro está dividida em quatro partes, uma ocupada pela União Soviética, outra ocupada pelo Reino Unido, outra ocupada pela França e outra ocupada pelos Estados Unidos. Essas áreas então vão ficar ocupadas pelas potências vencedoras da guerra com tropas fazendo a segurança dessas regiões durante um bom tempo. Mas daí, como vocês podem ver nesse mapinho, tem uma situação bastante inusitada. Dentro da área em vermelho que pertence, que era ocupada por exemplo pela União Soviética, vocês conseguem ver ali onde está em Berlim que ali onde está Berlim tem quatro cores diferentes também. Por que isso? Porque a cidade de Berlim que é aquele coloridinho ali bem no meio da parte vermelha, ela também foi dividida em quatro zonas de ocupação, que é um negócio bastante brilhante, para não dizer o contrário. Então, a gente tem a área toda ocupada pela União Soviética e dentro da área da União Soviética a gente tem uma cidadezinha, no caso Berlim, que nem é uma cidadezinha assim, como uma ilha sendo ocupada por outras potências também, porque Berlim também era dividida entre a União Soviética, entre o Reino Unido, entre a França e os Estados Unidos. Ou seja, de uma ilha capitalista dentro da área de ocupação da União Soviética e essa ilha era Berlim Ocidental, uma parte de Berlim ocupada pelos países capitalistas que venceram a Segunda Guerra Mundial. Então, se você nasceu em Berlim Ocidental, sua situação é meio difícil, porque você está literalmente numa ilha secada pela área ocupada pela União Soviética. É um negócio meio bizarro. Óbvio que se daria alguma treta no futuro. E a primeira treta dessas acontece em 1948, quando a União Soviética resolve que não vai deixar mais comboios com mantimentos, com os fornecimentos necessários para o funcionamento de Berlim Ocidental. Porque para chegar em Berlim Ocidental, a parte capitalista ali de Berlim, você teria que passar pela área da Alemanha Oriental, que nem existia ainda, na verdade, a Alemanha Oriental para se existir por causa dessa crise que eu estou contando para vocês. Mas para se chegar em Berlim Ocidental, você necessariamente tem que passar pela área ocupada pela União Soviética, seja por terra, por trilhos, usando o trem, ou passando pelo espaço aéreo. Em 1948, a União Soviética, ocupando essa parte vermelha daquele mapa que eu mostrei para vocês, posso até mostrar de novo, ela decide que não vai deixar chegar mais mantimentos na cidade de Berlim Ocidental, que é aquela parte coloridinha ali que está dentro desse mar vermelho ocupado pela União Soviética. Por que isso é importante? Porque esse bloqueio de Berlim faz a população de Berlim começar a passar dificuldades, eles começam a passar fome, porque não chegam mantimentos. Óbvio que a área de ocupação da União Soviética não vai fornecer comida para a área capitalista, e não tem jeito de chegar lá. Ou é por terra e o caminho está fechado, ou é por avião e o espaço aéreo está fechado também pelo controle da União Soviética. Então não tem como chegar em Berlim Ocidental, nem como sair, nem como chegar, nem como trazer mantimentos e tudo mais, e começa a população de Berlim Ocidental começa a passar fome, e esse episódio ficou conhecido como Crise de Berlim. Bloqueio de Berlim também é outro nome. Até que, por negociações, a União Soviética, os Estados Unidos, a Inglaterra e a França decidem que eles vão dividir a Alemanha em dois países, a Alemanha Ocidental, que vai ser o equivalente às áreas ocupadas no mapa pela Inglaterra, pela França, pelos Estados Unidos, e a Alemanha Oriental, que vai ser a parte ocupada pela União Soviética, com Berlim dividida. Só que agora vão se criar corredores aéreos levando mantimentos da Alemanha Ocidental para Berlim Ocidental, para a população não passar fome. Inclusive, tem uma imagem bastante interessante, que é essa aqui, que é um dos primeiros aviões carregando mantimentos depois do fim do bloqueio, levando mantimentos lá para Berlim, e a população ali desesperada vendo o avião pousar, porque eles estavam passando fome, porque a União Soviética não deixava chegar mantimentos em Berlim Ocidental. Essa foto é uma foto bastante icônica do primeiro avião trazendo mantimentos para Berlim depois de muito tempo, e a população já estava passando dificuldade. Então aí, em 1948, como resolução da crise de 1948, a Alemanha é dividida em dois países, Alemanha Ocidental ou República Federal Alemã, e Alemanha Oriental ou República Democrática Alemã, que são os dois nomes para a mesma coisa. Então, resultado da crise de Berlim, primeira treta envolvendo os países capitalistas, os países socialistas, durante a Guerra Fria, o resultado dessa primeira treta é a divisão da Alemanha em dois países. Berlim Oriental vai continuar sendo capital da Alemanha Oriental, e a Alemanha Ocidental vai ter como capital a cidade de Bonn, Bonn com dois N's. Mas, basicamente, os países capitalistas, eles eram em maior quantidade do que os países socialistas, em quantidade populacional, em quantidade de forças militares, então era meio desequilibrado a correlação de forças ali na Guerra Fria, até 1949, quando acontece uma outra coisa importante que vocês precisam saber, que é a Revolução Chinesa. Primeira coisa importante sobre a Revolução Chinesa é o seguinte, a China foi uma monarquia até 1911, uma monarquia milenar, inclusive, vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, dos imperadores chineses que existem desde lá da época de, sei lá quando, mais de mil anos atrás. E daí, então, uma monarquia milenar que acaba em 1911, e isso dá brecha para uma disputa política que na década de 20 acaba se reafirmando entre o grupo capitalista que quer liderar essa China pós-monarquia e um grupo influenciado pelo país que está logo ali em cima que é a União Soviética que viu em 1917 a Revolução Russa e quer fazer a mesma coisa para a China, que é o grupo comunista liderado por um sujeito chamado Mao Tse-Tung. Então, as décadas de 20 e 30 presenciam na China uma guerra civil entre o pessoal capitalista, nacionalista liderado por um cara chamado Chiang Kai-shek e o pessoal comunista liderado pelo Mao Tse-Tung. E daí eles começam lá a tretar entre eles já na década de 20 para ver quem vai tomar o controle da China. Só que daí acontece uma coisa que vai parar, digamos assim, a guerra civil, dar um intervalinho na guerra civil chinesa, que é a invasão do Japão durante a Segunda Guerra Mundial. O Japão, como eu comentei com vocês na última aula sobre a Segunda Guerra Mundial, ele também tinha uma política imperialista e para expandir o interesse imperialista dele lá no Oriente, ele resolve que ele vai invadir a China, afinal de contas a China está em guerra civil mesmo, rapidinho eles vão conseguir dominar a China. Esse é o pensamento do imperialismo japonês. E daí aqueles dois caras que estavam brigando, o Chiang Kai-shek e o Mao Tse-Tung, resolvem que eles vão fazer um acordo entre eles, parar o conflito entre eles e se juntar para brigar com os japoneses, que é o que essa foto mostra aí, o acordo entre o Mao Tse-Tung, que é o que está mais ou menos de costa, e o Chiang Kai-shek acordando ali que eles vão lutar contra os japoneses. E daí fica aquele período ali de luta contra o Japão durante a guerra, até que o Japão é derrotado em 1945, e daí o período de paz e intervalo da guerra civil acaba e volta a ter o conflito entre o pessoal nacionalista e o pessoal comunista lá na China. Até que em 1949 as tropas de Mao Tse-Tung conseguem controlar boa parte do território chinês e ele dá um discurso em 1949 decretando que agora a China é a república popular da China e portanto um país socialista. Pode parecer uma coisa menos relevante isso, mas até então a única grande potência digamos assim que existia no bloco socialista era a União Soviética. Agora a gente tem um país com o maior contingente populacional do mundo virando socialista também. Está certo que em vários momentos a China e a União Soviética não vão ser tão alinhados assim, mas a correlação de forças muda bastante com a Revolução Chinesa a partir de 1949 quando a China se torna um país socialista e portanto sai ali da área de influência dos capitalistas. Deixa eu falar um pouquinho sobre a história da China porque eu não vou ter a oportunidade de falar sobre outras coisas importantes do desenvolvimento chinês a partir de 1949 em outra aula então já falo agora também para vocês. Então a China virou socialista em 1949 essa primeira parte da Revolução Chinesa e a China inspirada pela União Soviética começa a tomar medidas para o desenvolvimento econômico lá da China ela começa a fazer planos quinquenais que são os planos que estavam sendo feitos lá na União Soviética que é investir muito dinheiro e muito esforço numa determinada área por exemplo nos próximos 5 anos a gente vai investir muito em indústria de base por exemplo depois a gente vai investir muito em transportes mas enfim a China meio que imita esse modelo de desenvolvimento que deu muito certo para a União Soviética afinal de contas a União Soviética sai da guerra civil lá da Rússia em 1921 completamente destruída e já é uma potência econômica industrial militar em 1939 quando começa a Segunda Guerra Mundial ou seja no período de 18 anos os planos quinquenais tiraram a Rússia da União Soviética numa situação bastante complicada que é a situação da guerra civil até uma situação industrialmente desenvolvida a China então resolve que vai imitar isso então começa a partir de 49 os planos começam os planos quinquenais lá na China e em 1958 está na hora de fazer o segundo plano quinquenal e o Mao Tse Tung resolve que ele vai fazer um plano quinquenal para bombar a China para transformar a China numa potência industrial em 5 anos esse é o plano dele e ele faz o segundo plano quinquenal que recebe o nome de Grande Salto Adiante Grande Salto Adiante basicamente significava trazer boa parte da população que morava nas zonas rurais para trabalhar nas indústrias que estavam sendo feitas na cidade porque precisavam de um monte de obras nas cidades a China era um país majoritariamente rural ainda a maioria da população morava no campo plantando arroz e daí precisava de gente nas cidades que estavam surgindo sendo reformadas construídas enfim e abrigando novas indústrias porque o plano era industrializar a China em 5 anos e esse plano para dar certo precisava que a maioria da população que produzia alimento ia ser deslocada para as cidades tinha que ser compensada pelo aumento da produtividade agrícola do pessoal que não foi deslocado para as cidades esse deslocamento inclusive foi forçado e tudo mais e isso não deu certo a produção agrária da produção rural lá da China caiu muito durante o grande salto porque afinal de contas boa parte da população se deslocou para as cidades e faltou gente que produzisse alimento no campo e daí a China passa por um período de fome grotesco entre 1960 e 1962 que é a grande fome da China óbvio que as estatísticas são muito difíceis de ser estabelecidas porque a gente não consegue ter muita informação confiável sobre isso mas a pior crise de fome que já existiu em qualquer país em qualquer momento da história segundo vários historiadores porque não tinha gente produzindo alimento na zona rural a maioria da população foi transferida para a cidade de maneira forçada para trabalhar nas novas indústrias resultado é que o grande salto adiante fracassou de maneira retumbante e a autoridade do Mao Tse Tung começa a ser questionada entre os líderes do partido comunista lá da China e como resposta esse questionamento da autoridade no Mao Tse Tung o Mao Tse Tung se alia a setores do exército acaba prendendo e matando opositores dentro do exército também imitando claramente o que aconteceu na União Soviética lá no período do Stalin por exemplo o Stalin mandou matar vários generais durante o Grande Expurgo que não eram alinhados com o interesse dele então o Mao Tse Tung vai fazer a mesma coisa expulsar prender e matar membros do exército que não eram próximos dele e fazer uma revolução fazer um movimento de engajamento dos jovens com os ideais do partido comunista chinês e esse episódio então do endurecimento da radicalização da revolução chinesa com o Mao Tse Tung como líder perseguindo os opositores que estavam questionando a autoridade dele é conhecido como revolução cultural que acontece ali a partir de 1960 quando o Mao vocês podem ver aqui na foto começa a se alinhar com a guarda vermelha que é esse pessoal que está em volta dele aí na foto e assim ele consegue ficar no poder passar por esse momento em que a autoridade dele estava sendo questionada e o Mao começa já mais velho já sentindo que ele está próximo da morte começa a pensar em sucessores e em 1976 quando o Mao Tse Tung morre chega ao poder um sujeito indicado pelo Mao Tse Tung chamado Deng Xiaoping e o Deng Xiaoping vai tentar de novo uma segunda onda de industrialização da China só que ele vai fazer diferente ele vai continuar garantindo que a China seja um país comunista mas vão ter certas áreas especiais que podem contar com benefícios parecidos com países capitalistas como por exemplo a entrada de produtos sem impostos a saída de produtos sem impostos e esses espaços criados pelo Deng Xiaoping são as zonas econômicas especiais ou ZE ZES ZES sei lá como pronuncio isso mas enfim são as zonas econômicas especiais que são áreas em que a matéria-prima poderia chegar sem passar por por nenhum tipo de controle e os produtos já industrializados também podem sair dali sem passar por nenhum tipo de controle sem pagar impostos e essas regiões essas ZES começam a se industrializar muito rapidamente o modelo dela começa a ser expandido para outras regiões da China e dali em diante a partir de 1976 com o Deng Xiaoping no poder a China passa a se industrializar muito rápido muito intensamente e existem estimativas hoje por exemplo que dizem que em 2026 a economia da China vai ser maior que a dos Estados Unidos já e portanto a maior potência industrial e econômica do mundo a partir de 2026 se comprovarem essas previsões então essa mais ou menos é a história dos anos do Mao Tse Tung até chegar no desenvolvimento industrial da China que eu precisava falar para vocês com a revolução chinesa a correlação de forças acaba mudando e a China também acaba se desenvolvendo acaba investindo em tecnologia e tudo mais a ponto de começar a figurar é a China o único país que entra por exemplo no Conselho de Segurança da ONU como membro permanente quando a ONU foi criada lá em 1945 ela tinha quatro membros do Conselho de Segurança da ONU que eram os quatro membros vencedores da Segunda Guerra Mundial que são a França Inglaterra Estados Unidos União Soviética a China por exemplo em 71 com esse crescimento com a industrialização com o desenvolvimento e o contingente populacional gigante que ela tem e ela ainda consegue também produzir sua primeira arma nuclear em 67 ela se torna uma grande potência em 1971 ela acaba sendo o único país na história da ONU que acabou ingressando como membro permanente do Conselho de Segurança então agora são cinco os países do Conselho de Segurança da ONU falando em armas nucleares outra coisa que marca também todo o período da Guerra Fria é a ameaça de um conflito nuclear iminente afinal de contas os Estados Unidos a gente sabe que tem uma tecnologia nuclear desde lá da Segunda Guerra Mundial afinal de contas eles jogaram duas bombas nucleares no Japão e a União Soviética vai desenvolver a partir de 1949 sua primeira arma ou seja a partir de 1949 tanto os Estados Unidos como a União Soviética esses dois países que estão em conflito não direto tem suas armas nucleares e o conflito entre eles portanto significaria o uso dessas armas nucleares e a provável destruição da Terra por isso que o período da Guerra Fria também é marcado por essa sempre ameaça de um holocausto nuclear pairando sobre o pessoal do mundo todo porque as duas principais potências que são rivais tem armas nucleares desde 1949 quando a Rússia faz a sua uma curiosidade sobre o desenvolvimento da indústria nuclear na União Soviética é que em 1961 a União Soviética testou a maior bomba nuclear já existente na face da Terra que é a Tsar Bomb que acabou sendo testada em 1961 e ela tinha apenas 57 megatons um tom que é essa unidade que a gente usa para medir as bombas nucleares significa a energia liberada por uma tonelada de TNT explodindo as bombas de Hiroshima e Nagasaki tinham dois kilotons e agora em 1961 a União Soviética testa tal da Tsar Bomb com 57 megatons que já não é mais mil então é um milhão de toneladas de dinamite explodindo ao mesmo tempo é curioso que ela foi essa bomba foi planejada para ter mais de 100 megatons mas quando chegou a hora do teste resolveram fazer só com 57 megatons porque um grupo de cientistas lá da União Soviética fez uns cálculos e ficou com medo da possibilidade do empuxo de uma bomba de 100 megatons explodir alterar minimamente o eixo de rotação da Terra porque seria uma explosão gigantesca e daí eles não sabiam exatamente quais eram as consequências disso e por isso ela explodiu só com 57 megatons o lugar em que esse teste foi feito foi lá na Sibéria e na Finlândia por exemplo janelas foram quebradas com o impacto da explosão da Tsar Bomb lá em 1961 então vai vendo o nível de destruição que os caras são capazes de fazer a partir de de 1949 quando a União Soviética desenvolve sua primeira bomba e o importante então é que agora Estados Unidos e União Soviética estão armados com poderio nuclear para jogar contra os seus inimigos e a ocasião eu falei que em 49 os dois já tem armas nucleares e a primeira ocasião que eles podem usá-las mas não vão usar ainda bem senão eu não estaria dando essa aula eu penso pelo lado bom, vocês também não estariam preocupados com o Enem porque vocês nem existiriam provavelmente mas primeira ocasião em que essas armas podem ser usadas é o primeiro conflito direto que vai existir entre o bloco socialista e o bloco capitalista que é a Guerra da Coreia como foi a Guerra da Coreia durante a Segunda Guerra Mundial o Japão ocupou a Península da Coreia que fica ali próximo à região da Manchúria que eu falei para vocês que era uma área também de interesse do Japão durante o período imperialista ali às vésperas da Segunda Guerra Mundial e ali na Península da Coreia para expulsar os japoneses teve luta dos americanos expulsando os japoneses da Península da Coreia e das tropas soviéticas expulsando os japoneses da Península da Coreia quando acaba a Segunda Guerra Mundial a Península da Coreia foi dividida seguindo uma linha do Paralelo 38 para cima do Paralelo 38 aquilo seria ocupado pelos comunistas para baixo pelos capitalistas mais ou menos como a Alemanha por exemplo isso a partir de 1945 quando acaba a Segunda Guerra Mundial é implementado um regime socialista lá na Coreia na porção norte da Coreia da Península da Coreia e essa parte socialista resolve que em 1950 está na hora de unificar a Península da Coreia todo mundo junto todo mundo socialista a partir de agora então a porção norte acima do Paralelo 38 o pessoal socialista invade a área ocupada pelos Estados Unidos na porção sul e tem início a Guerra da Coreia em 1950 que os Estados Unidos vai participar para evitar que a porção sul da Península se tornasse socialista essa é a primeira guerra direta entre uma região socialista e os Estados Unidos essa guerra dura de 50 a 53 os Estados Unidos tenta controlar toda a Península mas não consegue o pessoal da Coreia do Norte tenta controlar toda a Península mas não consegue é interessante que os Estados Unidos está diretamente envolvido na guerra mas a União Soviética não porque se a União Soviética estivesse diretamente envolvida na guerra seria uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética e as consequências disso são inimagináveis então a União Soviética não participa diretamente da guerra mas vários artefatos usados na guerra aviões são de origem soviética embora a União Soviética não participe diretamente porque isso implicaria no conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética até 53 esses dois países ficam brigando e ninguém consegue unificar a província da Península da Coreia até que em 1953 portanto é assinada uma trégua entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte que existe até hoje na verdade esses países estão tecnicamente em guerra eles assinaram cessar fogo em 1953 que funciona até agora dia 30 de agosto de 2020 ou seja se eles quiserem voltar a guerrear entre eles eles não precisam nem declarar guerra um aos outros porque eles já estão em guerra só estão no período de trégua desde 1953 e esse foi portanto o primeiro conflito armado entre os dois países e isso significaria portanto se tivesse sido em confronto direto provável destruição de todos nós essa aula é meio dramática toda vez que eu falo provável destruição de todos nós me dá um medo a tensão portanto entre a União Soviética e os Estados Unidos cada vez aumenta mais primeiro foi lá a crise de Berlim o bloqueio de Berlim em 1948 agora a guerra da Coreia entre 50 e 53 mas tem um episódio que parece que vai amenizar um pouquinho essa treta que é a morte do Stalin em 1953 Stalin que já estava já mais velho acaba morrendo de causa natural em 1953 a União Soviética dá início a um processo de desestalinização é até difícil de falar isso a desestalinização era um movimento que pretendia diminuir aquele controle todo que o Stalin exercia sobre boa parte da população da União Soviética o Stalin como eu falei para vocês governava de maneira extremamente autoritária perseguia opositores mandava todo mundo para trabalhar em campos de prisioneiros forçados quem não concordava com o regime portanto era um regime totalitário bastante violento quando ele morre em 1953 começam-se reformas lideradas pelo sujeito que vai assumir no lugar dele a liderança da União Soviética que é o Nikita Khrushchev e esse cara vai começar o processo de desestalinização que inclui por exemplo parar com esse culto à personalidade do Stalin que era uma coisa que existia lá na União Soviética e também tornar a perseguição menos intensa depois da morte do Stalin tanto que depois de 1953 quando Stalin morre e ele controlava com mãos de ferro a União Soviética que começam a chegar no ocidente as denúncias das atrocidades que o Stalin cometia tipo matando boa parte dos seus opositores mandando prender outra parte dos opositores então em 1953 a partir de 1953 começam a chegar no ocidente as informações das atrocidades stalinistas acontecendo lá na União Soviética e a União Soviética passa por um processo de desestalinização então agora teoricamente vai dar tudo certo teoricamente a União Soviética não vai mais tentar se indispor com os Estados Unidos assim tão violentamente e a gente está num risco menor e os países ali do bloco soviético vão ter mais liberdade em relação ao controle central da União Soviética certo? errado por exemplo em 1956 a Hungria é o primeiro país do bloco soviético a fazer uma rebelião contra o controle soviético já depois do Stalin ter morrido em 1953 esse episódio a Revolução Hungra de 1956 ou Rebelião Hungra de 1956 acontece um ano depois da criação das tropas do Pacto de Varsóvia e ali a primeira oportunidade das tropas do Pacto de Varsóvia coibir uma revolta uma revolução contra os interesses socialistas lá no bloco soviético e as tropas do Pacto de Varsóvia são usadas para reprimir o movimento tanques soviéticos vão lá para a Hungria para Budapeste tem essa imagem aqui dos tanques em Budapeste coibindo o movimento a revolta lá do povo da Hungria contra a ingerência da União Soviética na Hungria Hungria que fazia parte do bloco soviético então aquela ideia de que a União Soviética seria menos controladora depois da morte do Stalin ela é verdade por um lado ocorre a desestalinização mas por outro lado ela continua ainda impedindo revoltas e questionamentos da autoridade máxima da União Soviética dentro do bloco soviético como eu falei para vocês boa parte do que está acontecendo no mundo tem a ver com a Guerra Fria no período entre 45 e 60 e uma das coisas em que isso fica claro inclusive eu vou fazer uma aula só sobre isso mas eu vou adiantar um pouquinho é na descolonização da África e da Ásia eu falei para vocês lá na aula sobre neocolonialismo ou imperialismo se vocês não lembram é só clicar aqui em cima de novo também que vocês podem acessar essa aula que a África e a Ásia tinham sido colonizadas com mais intensidade ali a partir do século XIX a partir da partilha da África em 1885 e a Ásia também passou por esse processo ou seja essas regiões que não tinham sido ainda ocupadas diretamente exploradas com tanta intensidade pelos países europeus é claro que já tinham sido exploradas antes mas agora vai ser com mais intensidade elas são colônias aí dos países europeus principalmente desde ali do final do século XIX e quando acontece a segunda guerra mundial quando a gente sai da segunda guerra mundial na verdade com aquela questão ali do holocausto com a perseguição a minorias e tudo mais a questão dos direitos humanos volta com força ali depois da segunda guerra mundial tanto que tem a declaração da ONU por exemplo dos direitos humanos que eu até falei para vocês na última aula mas em torno dessa discussão de direitos humanos tem também a questão da descolonização afinal de contas uma vasta região da terra são regiões coloniais sobre o controle dos países das potências europeias principalmente então ali nesse caldeirão de discussões sobre direitos humanos sobre como resolver o problema dos judeus também começa a se discutir como solucionar o problema da colonização dessas várias regiões da terra que são colônias dos países europeus e portanto a segunda guerra mundial depois da segunda guerra mundial a gente acaba presenciando um processo de descolonização da África e da Ásia que acontece em alguns lugares de maneira mais traumática e violenta em outros lugares de maneira menos violenta em via de regra por exemplo as antigas colônias britânicas conseguem sua autonomia de maneira menos traumática as colônias portuguesas e francesas vão ter muita dificuldade vão ter que fazer guerra para conseguir suas independências mas em geral existe um consenso digamos assim depois da segunda guerra mundial que ter colônias é um negócio feio e que está na hora das potências se desfazer das suas colônias uma das primeiras dos primeiros eventos organizados por esses países que estão se tornando independentes é um negócio que aconteceu lá na Indonésia em 1955 que é a conferência de Bandung na Indonésia nessa conferência os países da África e da Ásia que tinham se tornado independentes depois da segunda guerra mundial se reúnem e decidem que eles vão começar a zelar pela não recolonização das regiões que tinham se tornado independentes ou seja uma organização um esboço de organização entre os países que estão se tornando independentes para evitar futura recolonização é daí da conferência de Bandung em 1955 que pouco tempo depois ali começa a discussão mas pouco tempo depois surge a ideia de países não alinhados o que são os países não alinhados? são os países que não são diretamente identificados com o bloco capitalista nem diretamente identificados com o bloco socialista eles são os países que estão aí existindo e não tem interesse nenhum de se engajar nessa guerra fria diretamente portanto países não alinhados a ideia de país não alinhado também tem um pouco a ver com a noção que vigorou durante muito tempo de países do terceiro mundo que seriam esses países não alinhados hoje a gente não usa mais essa terminologia mas de qualquer maneira a conferência de Bandung então lá na Indonésia principalmente países da Ásia mas alguns países da África também participaram da conferência de Bandung se estabelece lá uma unidade entre esses países que estão se tornando independentes e é bem interessante como que isso tem a ver com a guerra fria porque principalmente na África mas também na Ásia esses países que se tornam independentes acabam sendo países recém formados que digamos assim estão disponíveis para se tornar a área de influência da União Soviética ou dos Estados Unidos isso fica muito evidente lá na África que durante as guerras de independência dos países africanos sempre tem um grupo que está lutando pela independência que é apoiado pela União Soviética e um grupo que é apoiado pelos Estados Unidos e esses grupos geralmente depois da conquista da independência acabam entrando em confronto entre eles dando origem a uma guerra civil um caso por exemplo emblemático é o caso de Angola Angola foi colônia de Portugal até 1974 e lá em Angola tinham grupos que lutavam pela independência que eram socialistas e grupos que lutavam pela independência que eram capitalistas depois da independência teve uma guerra civil entre eles que durou até 1993 isso significa que portanto a independência desses países por mais que a conferência de Bandung quisesse colocar esses países como não alinhados ela ainda era essas independências eram peões ali dentro dos interesses dos dois blocos que estavam lutando na Guerra Fria e isso acaba gerando guerras civis nos países que se tornam independentes durante um bom tempo uma história bem traumática e dramática da independência principalmente dos países da África mas como a gente vai ver rola também por exemplo no Vietnã uma história similar a essa eu vou dar uma aula só sobre a descolonização da África e da Ásia porque eu acho importante contar com mais detalhes como isso aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial falei pra vocês aí de dois episódios que quase colocaram em confronto os Estados Unidos da União Soviética que foram lá o bloqueio de Berlim e depois a Guerra da Coreia e agora tem uma outra treta que é a crise de Suez em 1956 vocês podem ver nesse mapa aqui onde fica o canal de Suez e o canal de Suez é uma coisa super importante porque ele liga principalmente as regiões produtoras de petróleo do Golfo Pérsico que nessa época estão está se descobrindo a verdadeira extensão dessas áreas produtoras de petróleo e que é muito petróleo que tem ali então o petróleo produzido lá no Golfo Pérsico passa pelo canal de Suez para chegar na Europa o canal de Suez era controlado pela Inglaterra afinal de contas aquela região ali de onde hoje é Israel onde hoje é o Egito eram regiões coloniais da Inglaterra então o canal de Suez era controlado pela Inglaterra mas com a independência do Egito e o canal de Suez passa pelo Egito o Egito quer ter o controle desse canal afinal de contas ele passa pelo território egípcio e o egípcio agora é independente não deve nada para a Inglaterra então portanto que seja do Egito o controle do canal de Suez e um general chamado Gamal Nasser em 1952 chega ao poder no Egito e começa um processo de modernização do Egito com reforma agrária e tudo mais estatização de empresas e uma das coisas que ele faz é tomar o controle do canal de Suez e afirmar que a partir de agora o Egito é soberano sobre o canal de Suez isso gera uma comoção internacional Inglaterra França e Iscael resolvem se juntar para tomar o controle do canal de Suez de volta efetivamente ocupam a região do canal de Suez mas o Gamal Nasser era aliado da União Soviética e a União Soviética vendo essa crise toda chega na ONU e fala ou vocês devolvem o canal de Suez para o Egito ou a gente vai ser forçado a participar desse confronto que vocês estão tentando tomar o canal de Suez do Egito pela força e daí essa ameaça da União Soviética em 1956 feita na ONU ela tem uma série de implicações França e Inglaterra fazem parte da OTAN Israel é um dos principais aliados dos Estados Unidos desde sua formação se a União Soviética entrasse em guerra contra eles isso implicaria também a entrada dos Estados Unidos nesse conflito então como a União Soviética ali força a barra e fala ou devolve para o Egito o canal de Suez ou a gente vai tomar o canal de Suez na base da porrada essas potências desocupam o canal de Suez e devolvem o controle para o Egito e o Egito desde então passa a controlar a passagem dos navios por ali e é uma região de navegação bastante importante porque como eu falei liga as regiões produzidas de petróleo principalmente a Europa e diminui muito a distância desse petróleo até os Estados Unidos também porque afinal de contas não precisa dar a volta na África toda para chegar lá nos Estados Unidos então é o terceiro episódio ali nessa década de 40 e 50 a gente está só com 11 anos de guerra fria em 1956 e já é a terceira vez que quase o mundo entra numa guerra entre União Soviética e os Estados Unidos vai vendo como era preocupante viver naquela época e para terminar a década de 50 para terminar essa primeira aula sobre guerra fria tem um episódio bastante interessante que é a Revolução Cubana a Revolução Cubana acontece no dia 1º de janeiro de 1959 quando o movimento revolucionário liderado pelo Fidel Castro pelo Che Guevara tomam a capital Havana é bem interessante que esse episódio especificamente da entrada do Fidel Castro e do Che Guevara em Havana aparece por exemplo no Poderoso Chefão no filme 2 do Poderoso Chefão esse episódio é retratado mas o interessante então é que em 1959 um grupo socialista toma o controle de uma ilha que fica ali colada aos Estados Unidos a 120 quilômetros da Flórida do sul dos Estados Unidos e portanto a gente tem o primeiro país socialista na América bem embaixo do nariz do principal líder do bloco capitalista essa revolução tirou do poder um ditador chamado Fulgêncio Batista ele foi expulso lá de Cuba e desde então Cuba começa a se alinhar com a União Soviética não é um alinhamento imediato nos primeiros anos na verdade até 1960 a relação de Cuba com a União Soviética não é tão próxima mas a partir de 1961 dois anos depois da revolução já começa a ser um alinhamento mais automático com a União Soviética mas o importante então é que em 1959 surge um país ali bem embaixo dos Estados Unidos que é um país socialista na próxima aula eu vou falar pra vocês de dois dos eventos que são os eventos talvez mais próximos de uma guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética eles estão relacionados com Cuba que é a invasão da Bahia dos Pocos e o principal deles que é a crise dos mísseis que acontece também em Cuba quando a União Soviética quer instalar mísseis na ilha de Cuba e esses mísseis teriam potencial pra atingir grandes cidades dos Estados Unidos é importante dizer que naquela época os mísseis não tinham capacidade que tem hoje em dia então eles precisam ser disparados de lugares próximos dos seus alvos então por exemplo a União Soviética não conseguia acertar grandes cidades americanas e vice-versa porque o local de disparo desses mísseis não era próximo o suficiente mas agora por exemplo se a União Soviética conseguisse colocar mísseis em Cuba eles conseguiriam alcançar por exemplo Washington e outras cidades grandes ali da costa leste dos Estados Unidos então a Revolução Cubana muda muito de novo a geopolítica dessas duas potências porque agora a gente tem ali ao alcance da União Soviética boa parte das grandes cidades dos Estados Unidos outra coisa importante e aí entra uma consequência direta para o Brasil é que depois da Revolução Cubana os Estados Unidos começam a se preocupar muito com a possibilidade de outra Revolução Socialista se implementar aqui na América que era vista como uma área de interesse prioritário dos Estados Unidos e portanto não tinha que ter socialismo aqui então a experiência da Revolução Cubana faz com que os Estados Unidos comecem a interferir cada vez mais diretamente nos países da América Latina para impedir que uma nova Cuba aconteça em outro lugar para impedir que outros países países aqui da América Latina se tornem socialistas e daí os Estados Unidos começam cada vez mais a interferir nesses países aqui da América Latina inclusive apoiando golpes militares que tem propostas de combater essa ameaça comunista que é o que acontece por exemplo aqui no Brasil mas não só no Brasil acontece no Chile na Argentina no Uruguai na Bolívia no Paraguai todos esses golpes de Estado liderados por militares apoiados pelos Estados Unidos porque não pode acontecer uma nova Cuba depois de 59 então o golpe militar de 64 aqui no Brasil tem tudo a ver com o sucesso da Revolução Cubana de 59 os Estados Unidos vão começar a se preocupar cada vez mais para que isso não se repita em outro lugar aqui na América basicamente esses acontecimentos tensos aí que vocês viram sobre a Guerra Fria são a primeira parte aí dessa história que eu estou contando para vocês na próxima aula a gente fala sobre os anos 60 e 70 os anos 60 que na minha humilde opinião são os anos são a década mais interessante do século XX com movimentos questionando a Guerra Fria questionando armamento questionando guerra em geral que são os movimentos libertários ali do final da década de 60 eu me amarro muito nesses movimentos mas isso é assunto da próxima aula então não percam semana que vem eu falando sobre Guerra Fria década de 60 e 70 por hoje é só pessoal espero que vocês tenham acompanhado esse período tenso da história isso foi só 15 anos de Guerra Fria e a gente já quase morreu várias vezes na próxima aula eu volto com mais situações tensas desse período explicando outros episódios importantes desse confronto entre 45 e 1990 pessoal é um prazer revê-los até semana que vem e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma